Fala aí pessoal, beleza? Vamos aumentar algumas das mudanças recentes que estão sendo feitas aí no projeto. Eu arrumei um novo parceiro pra converter os mods. Então aqueles ônibus que estavam pendentes aí na fila de edição vão começar a aparecer aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu não vou divulgar ainda quem é, deixa eu lançar primeiro, né? Porque eu tinha pego com duas pessoas e as duas pessoas furaram, acabaram não completando, não entregando, desistiram. Então, agora a expectativa é de que a gente consiga lançar os modelos que estão pendentes pra vocês na forma de mods, tá? A princípio como mod, eu não vou prometer colocar outros nativos no jogo ainda, mas é fato que ainda terão alguns. Tem muita gente que tem muita dificuldade de instalar os mods e tem aqueles aparelhos, né, no caso os de 2GB de RAM, que tem alguns problemas com alguns mods ainda. Então alguns ônibus eu ainda vou estudar pra colocar como nativo. Só que não dá pra colocar todos, né? Senão o jogo vai ficar com 2, 3GB rapidinho e aí dificulta pras pessoas baixarem, ocupa muito espaço no celular, complica. Essa é uma das coisas, uma das notícias positivas. E esse ônibus aqui, esse menino 2 de 15 metros, é um desses que deve ser o próximo a ser lançado, ou um dos próximos. Além disso, tem o suporte ao controle do mouse, que na versão PC, mais especificamente, foi reprogramado, né, completamente do zero, agora ele tem uma zona morta. Tem uns ajustes de sensibilidade também, então quando você vai lá na tela de controle, você está apertando o backspace, tem essa configuração aqui. Além de um aviso, né, que pra uma melhor experiência, você tem que usar um mouse com ajuste de DPI, dependendo da sua resolução, enfim. Tem vários fatores que afetam a velocidade do mouse, não é só uma opção no jogo. Quanto maior a resolução na tela, maior a distância, né, que o mouse tem que percorrer. E aí, naturalmente, se o mouse tiver um DPI melhor, mais alto, você consegue fazer isso com menos movimentação física. Tem aqui um ajuste de tempo, que é quanto o negócio vai voltar ou não. Então aqui eu mexo o mouse, ele vai um pouco mais rápido, se eu deixar o tempo pra menos aqui, ele vai ficar bem devagarinho, como você pode ver aí. A iluminação nesse ônibus está estranha, né, porque aqui é muito escuro o volante. Mas acho que dá pra ver, né, é que vocês não estão vendo o cursor do mouse, mas tudo bem. E a zona morta, que é um espaço no meio da tela, onde o mouse não é... ele é ignorado no sentido horizontal. Isso facilita pra você acelerar e frear, né, sem ficar levando o volante pro lado sem querer. Vou deixar o Redash aqui, que volta ao padrão. E tem o modo bruto, que é o modo antigo, pra quem quiser, né, na próxima versão do jogo, isso ainda não tá publicado, tá? Tô falando aqui no vídeo, o que vai vir aí nos próximos dias. O modo bruto é exatamente o modo antigo. Aí o mouse basicamente responde imediatamente a posição do cursor. No meio da tela centralizado, tudo pra direita, tudo estercido pra direita, tudo pra esquerda, tudo estercido pra esquerda. E uma coisa nova que, finalmente, né, depois de três anos, tá chegando ao Proton, é o suporte aos volantes, aqueles volantes normazinhos, genéricos, baratos, né? Na opção de volante no computador, agora tem essa opção aqui, pedais combinados, que finalmente vai funcionar com aqueles volantes. Eu comprei um volante da marca Kynup, ou Kynap, sei lá, é K-N-U-P. Eu comprei um volante desse só pra implementar isso daqui, acho que foi uma das compras mais desperdiçadas que eu fiz na vida, né, porque eu tive que comprar pra poder programar, e agora ele vai ficar sem uso, mas enfim, vai ficar aí. Depois eu tento revender ou passar pra alguém. Ou, quem sabe, eu tenho que manter pra suporte futuro, porque depois que atualizar a Unity pra 19.3, mudou os controles, eu vou ter que testar de novo. Mas enfim, fiz esse investimento, uns 400 reais só, mas eu tinha que ter, eu não tinha como programar isso daqui antes sem ter o volante pra ter certeza de como é que o pedal tá se comportando. Por isso que demorou bastante pra vir essa opção. Eu espero que funcione nos volantes de outras marcas, né? Imagino que seja só isso mesmo. Porque a forma como ele usa os pedais é diferente, ele usa um identificador só, tanto pro acelerador como pro freio. Quando você pisa no acelerador, ele manda o valor 1. Se você pisar no freio, ele manda o valor menos 1. Aí o jogo tem que fazer lá umas cálculas pra ver qual pedal tá sendo pressionado e aplicar no veículo. Enquanto que no volante com pedal independente, estilo aqueles da Logitech ou Thrustmaster, o pedal vai de 0 a 1 progressivamente, embora esse também tenha uma certa progressão, mas é independente. Tanto o acelerador vai de 0 a 1, como o freio vai de 0 a 1, como a embreagem vai de 0 a 1. Esses pedais mais baratos usam um comando de pedal só. E também coloquei essa opção aqui inverter o valor do volante e inverter valores dos pedais, que pode ser útil, não quer dizer que é garantido, tá? Mas pode ser útil que serve pra aquelas pessoas que usam volantes personalizados, tipo, volantes caseiros, etc. Essa opção de inverter volantes ela basicamente inverte o resultado, tipo, se o pedal tá pressionado é como se ele não tivesse pressionado e vice-versa. E a mesma coisa o volante, se você virar pra esquerda ele vai pra direita, se você virar pra direita ele vai pra esquerda. É uma coisa que é inútil pra maioria das pessoas, mas em alguns casos bem específicos pode ser que ajude. Tinha um cara aí que tava fazendo um volante caseiro e ele veio me pedir isso porque ele fez um volante usando o mouse e aí ficou invertido o lado, eu não sei exatamente como é que ele fez, mas essa opção aqui deve resolver isso aí. Espero, né? Além disso, tem uma leve tentativa de correção, é uma tentativa, isso eu não sei se vai dar certo, eu espero que dê certo. Lá na área da Vila Sabrina, que é a área mais tensa do jogo, mais pesada, né? Essa área aqui da Vila Sabrina é muito pesada. Eu tô fazendo uma tentativa de correção, colocando, removendo no caso, né? um negócio aqui que fazia o peso. Eu imagino que seja isso. Essa coisa aqui, ó, que é um terreno, ou que era um terreno, né, da Unity e a água também. Principalmente na versão Android. Então, basicamente, na versão Android eu tirei a água e deixei um plano fixo com uma cor sólida. Uma cor azul. Também você passa aqui na ponte rapidinho, né? Nem fica reparando muito nisso. E esse objeto do lado, esses matinhos, esses morros, na verdade, eu tava usando o terreno da Unity pra poder fazer as subidas e aí eu converti ele pra um mesh. Então, agora ele é um modelo 3D simples, né? É, eu imagino que isso daqui resolva, ou pelo menos, eu desejo, espero que isso daqui resolva o lag que dava na região da Vila Sabrina pra algumas pessoas. Porque quando você tá ali no terminal, essa parte aqui ela é carregada, mesmo que você não venha pra cá. Porque ela tá muito próxima aqui, né? na forma como os terrenos estão construídos, essa área do terminal tá mais pra esquerda do centro dele. O centro dele estaria, tipo, por aqui assim, nessa área vazia. E aí, como você tá aqui, ele carrega tudo que tá daqui pra lá, né? No bloco próximo. Então, eu acredito que era isso que causava o peso na área da Vila Sabrina. Eu espero que seja, né? Se não for, aí realmente eu desisto, cara, porque eu já tentei mexer aqui um monte de vezes, pode ver que eu removi um monte de coisa do lado. antigamente tinha mais árvores e que eu tirei várias delas. Evitei colocar os muros, né? Que tinha, tudo mais. Essa parte do cemitério, ela é um pouco pesada, mas não é tanto, né? Eu rodo aqui no J7 Prime a 30 fps, nos Moto G a 20, 20 e pouco, 18, enfim. Ainda é jogável, sabe? Depende de outras configurações, O tanto de passageiros, detalhes, isso, aquilo. Se você desmarcar detalhes extras, ele desmarca, ele descarrega, ele não carrega, na verdade, os detalhes do cemitério aqui, as covas, os... Esqueci o nome dessas coisas. Enfim, essas coisas aí, onde põe os mortos. Isso daí não é mais carregado se você desmarcar detalhes extras, mas aparentemente não é isso que está fazendo peso. Então, eu fico suspeitando, realmente, daquele terreno ali. Só por ele estar carregado, de repente, poderia causar isso. Ou então, o shader da água, né? que mesmo na versão Android usando uma água mais simples, poderia ser o causador também. Então, é isso aí. Eu espero que dê certo. Na próxima atualização, isso daí deve estar resolvido. Não tem uma previsão para atualizar com isso, ainda vai demorar uns dias, porque eu também estou vendo outras coisas aí no jogo. Estou fazendo umas alterações no negócio dos anúncios e de outras... Outras características internas, né? Algumas outras micro-otimizações que sozinhas, assim, a gente não percebe, mas juntando centenas, milhares delas, o jogo acaba rodando mais estável, mais fluido. Bom, é isso aí, então. Basicamente, essas as últimas novidades dos últimos dias. E depois disso, né? Depois que finalmente estabilizar essa atualização, o jogo provavelmente vai ficar um tempinho sem atualizações, por alguns meses, eu acredito, porque eu vou estar trabalhando na fase 3 dos mods de mapa, que vai trazer aí mais algumas coisas, né? O suporte a luzes e semáforos, para a gente poder ter as luzes no cenário. E também os semáforos para os cruzamentos e outras coisinhas mais. E isso daí é bem complicado de fazer, então vai dar uma demorada mesmo sem atualização. Só que não vai ficar sem conteúdo enquanto isso. Como eu falei, tem os mods, tem os ônibus pendentes, eu vou dar uma atenção para eles também, para estar terminando. E encomendando com outras pessoas, né? Se alguns parceiros de repente furaram ou não conseguirem entregar, outras pessoas podem fazer para a gente. O difícil é achar a pessoa certa, porque nem todo mundo faz legal ou faz bem feito, mas devagar a gente chegar lá. Então é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Valeu, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui.